Você já pensou, quando tudo voltar ao normal, como seria interessante ir a apenas um lugar e ir lá decidir onde comer, em que bar, encontrar os amigos? Pois é, isso agora já é possível. É só vir aqui, na rua Tolentino Filgueiras, a nova rua gastronômica de Santos. Seja bem-vindo, é um prazer te reconhecer. A Tolentino já era a via gastronômica, pela concentração de estabelecimentos que a rua já tinha, e agora a proposta vem potencializar essa imagem que a rua já tem. Acho que isso é importante para o Santista, mas é importante para o turismo também. Criar uma identidade, uma marca foi muito interessante, além da pavimentação, calçadas novas, iluminação, faixas de pedestres específicas, mobiliário com identidade própria. Então tem a marca Tolentino, os postes todos pintados, com a identidade com comida, com elementos que possam remeter também à gastronomia. Última novidade, instalamos o semáforo também temático, também com garfo e faca, assim como a faixa de pedestres que já tinha sido até viralizado, isso percorreu as mídias, as redes sociais. E a gente espera que agora com a retomada, com responsabilidade, as pessoas possam vir conhecer e o local passa a ser instagramado, que as pessoas possam tirar sua foto, compartilhar cada pedacinho pensado para Tolentino se tornar cada vez mais a via gastronômica. Era um sonho antigo, pintar uma rua, mas foi um trabalho que foi em conjunto e foi decidido que a gente ia fazer um padrão do lado de fora, para que tivesse uma unidade visual. E por dentro, a gente decidiu entrar com a parte de ingredientes e alguns postes surpresa, a gente começou a fazer coisas instagramáveis. Outros, dá uma alegrada no dia a dia das pessoas e que seja aberta uma oportunidade para outras ruas, outros temas e para outros artistas, claro. Uma rua totalmente diferente das outras em Santos, primeira via gastronômica, bem reformada, bem urbanizada, iluminada, como empresário acredito que vai movimentar muito a rua, vai ser boa para todos os estabelecimentos, para nós empresários da rua, a vinda de outro público, os turistas, sensacional. Aqui você tem todas as opções, a opção que você quiser, você pode mandar hambúrguer, comida japonesa, está ótimo. Mais um ponto a ser visitado. Então, os santistas têm uma coisa nova e para o turista, uma referência gastronômica. Isso é um sonho. Se realizou hoje, num ano de pandemia, veio uma coisa boa aí, a Via Tolentino.